Fala galera, Matheus Maçoca da Curi Maçoca Brokers. Hoje eu estou numa mega mansão, Big Nation aqui pra vocês. É uma casa no condomínio, Terras de São José 1. Faz tempo que eu não gravo aqui, né Julião? Faz tempo. E olha, hoje aqui a casa que a gente vai apresentar pra vocês. Eu digo a gente porque o Julião tá aqui sempre, cameraman, ajudando em tudo. É uma casa muito especial. A casa que acabou de ficar pronta, tem mais de 800 metros de área construída. E olha como essa casa tem uma fachada imponente. Julião, mostra os takes dessa fachada imponente da casa. Vários detalhes. É uma casa no alto. Eu gostei muito da posição aqui dessa mansão. E sabe o que essa casa tem aqui na garagem? Que eu tava olhando. Tem carregador elétrico. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar meu carro dali e já vou colocar pra deixar ele carregando. Justo, né? Justo. Então eu vou aproveitar e já deixar o carro carregando aqui. A gente já aproveita aqui, já conecta aqui. Trava ele. E... Bora gravar. Julião, aproveitar que eu tô aqui. Deixei o carro carregando. Falar do tamanho dessa garagem. Olha como é ampla. Cabem aqui um, dois, três carros cobertos. Cabem até quatro mais apertados. Sem dificuldade. A casa tem sistema de segurança. Toda a parte de LED aqui. A gente consegue ver vários ripados em todos os lugares. E mesmo aqui na garagem, a gente tem esse acabamento com piso. Que é lindo. Olha como ficou bonito esse piso. E agora, Julião. Essa é a verdadeira porta. Venci na vida, hein? Olha o tamanho da porta. Com uma fechadura eletrônica, com digital. Ali é que porta linda pra você, todos os dias, adentrar a sua casa por aqui. Mas você também tem outra opção de acesso. Tem a opção pela área de serviço. E você já chega com as compras, fica tudo prático. A porta toda ela é em ACM com alumínio. Dá pra ver que é uma porta de altíssima qualidade. Tem uma abertura muito fácil aqui de usar ela. Pivotante. Logo na entrada a gente já tem aqui o sistema de automação pra você acender todas as luzes. Ar-condicionado. Cortinas. Então, olha. É uma casa completa. Aqui no primeiro acesso, aqui na primeira entrada, a gente já tem o acesso à parte de inteligência da casa. Então, a parte de automação, a parte de disjuntores. Tá tudo aqui. Próxima entrada, o que é muito legal. Já temos aqui um lindo lavabo. Olha que lavabo incrível. Um detalhe que eu gostei é da luz no espelho frontal, que fica muito melhor de usar. E aqui a gente já tem o acesso a esse lindo home office. Olha como ficou incrível os detalhes de acabamento. Gostei muito desse prateado que foi utilizado aqui. Ficou muito bonita essa marcenaria. Gostei demais. E é um espaço bem clean pra trabalhar, né Julião? Perfeito. Ar-condicionado já no teto. Moderno. Agora, o que falar dessa escada, né Julião? Olha que escada linda. É uma obra de arte. Já temos aqui a Alexia, porque a casa, ela é toda automatizada. Então, com a Alexia dá pra acender luz, apagar luz, mudar a temperatura de ar-condicionado. E olha como essa casa é integrada. Toda a área de sala de jantar, toda a área de sala de estar e área gourmet, tudo num plano só. Isso é ótimo pra você fazer festa, receber os amigos, os familiares. E essa casa, ela é porteira fechada, da forma com que você está vendo aqui. Ela foi decorada, ela foi equipada pra você que tá procurando uma casa de alto padrão, de alto luxo, aqui na cidade de Itu, no condomínio Terra de São José 1. E os móveis aqui que foram utilizados, são móveis incríveis, só marca boa, tem artefato, tem breton, ou seja, alta qualidade em todos os sentidos. Antes de explorar mais aqui a área interna, Julião, já vou apresentar aqui essa área de lazer, que ela tem um diferencial. Tem quadra de beach tênis. E o legal é que ela fica próxima à fachada, tem uma conexão aqui também com todas as áreas. E o que falar dessa piscina aqui? Toda em Ijal, pedra natural. E todo esse paisagismo aqui que rodeia, ficou sensacional. Olha que piscina incrível. Nós temos aqui, em toda essa beirada aqui, a parte de hidromassagem. Ou seja, todos esses buraquinhos que a gente vê aqui, eles saem jato de água pra você relaxar. Tem a parte da prainha ali pra você colocar as cadeiras. Um belo espaço aqui pra você se divertir, nadar. Todo esse deck aqui, o legal é que ele não é em madeira, ele é um outro tipo de material. Facilita a sua manutenção. Porque deck de madeira dá um trabalho pra manutenção assim. De seis em seis meses você tem que estar cuidando dele. Essa piscina também tem trocador de calor. Ou seja, você consegue ter uma térmica muito boa, mesmo nos dias de frio. E aqui nós temos o fire pit, o fogo de chão. Também já conectado toda essa área de lazer. Ficou sensacional, eu gostei demais. Demais mesmo. E nós temos aqui um anexo. Primeiro, antes de mostrar o anexo, vamos mostrar a coisa de beach aqui, né Julião? O que você acha? Aqui a gente já tem, primeiro, esse espaço aqui que é ótimo pra pula-pula das crianças. Dá pra colocar uns brinquedos aqui, uns infláveis, enfim. Esse espaço é ótimo pra esse tipo de uso. E aqui a quadra de beach tênis. E olha que legal, já faço acesso pra fachada. Você vai receber seus amigos, vai fazer uma festa? Você nem precisa fazer as pessoas entrarem pela porta principal. Você tem aqui o acesso direto aqui pra área de lazer. Quando vai receber muita gente, acho que isso ajuda muito. Por conta de privacidade, manter mais limpo, enfim. Acho bem legal quando tem esse acesso aqui direto. Tem alguns amigos que moram aqui nas terras. E quando a gente vai fazer churrasco, a gente vai entrar direto pela área de lazer. Facilita demais. E aqui nós temos o anexo. Essa casa, ela tá finalizando, gente. Tá aqui 99%, por isso que a gente ainda vê alguns itens, como por exemplo, algumas caixas ali. Aqui nós temos a área de academia. Primeiro eu vou falar aqui dessa sauna, que você vê a piscina. Temos aqui a partir do chuveiro, tudo em pedra. Olha que legal. Aqui temos um banheiro fechado, um lavabo. Temos iluminação aqui na sauna também. Na parte de baixo. Vamos lá. Aqui a casa é grande. Temos que apresentar para vocês aqui tudo. Nos mínimos detalhes. Através dos dormentos aqui, a gente já volta a acessar a área de lazer da casa. Vamos explorar a área interna dela, que é um espetáculo. Olha como essa casa é integrada. Um detalhe para os cachilhos, que eles se recolhem todos aqui num canto só. São seis folhas que se recolhem aqui todo no canto, que você consegue ter essa expansão. Esse horizonte de visual. Isso é o diferencial. E isso custa muito caro. Quanto mais você amplia o vão, maior tem que ser a estrutura da casa. Então, gente, ter uma casa que tenha isso aqui, tudo ampliado, só em casa de alto luxo para você conseguir ter e explorar essa sensação. Isso muda toda a experiência de uso da casa. Agora, falar um pouco mais de detalhe dessa área gourmet. Antes, Julião, sabe o que eu esqueci de fazer? Um negócio. Duas coisas. Duas coisas que eu esqueci de fazer. Primeiro, o pedido do like. Já deixa seu like. Já compartilha esse vídeo com seu amigo, com a sua amiga, com o seu familiar, que está procurando uma casa de alto luxo no interior do estado de São Paulo. Região segura, com estrutura total. Julião, mostra um pouco do condomínio Té São José para o pessoal conhecer. E eu esqueci de mostrar a cascata. Olha isso, que legal. Alexa, ligar a cascata. Tudo bem. Eu ia fazer pegadinha com todos os meus amigos que estivessem ali. Fala se não é uma boa ideia, Julião. Alexa, desligar a cascata. Desligado. Explorar um pouco mais esse ambiente aqui da área gourmet. Temos aqui toda a parte de som distribuído, iluminação e também climatização com ar-condicionado cassete. Temos aqui, Julião, mostra um detalhe aqui em cima da viga, do lado de dentro. Tudo automatizado, a parte da persiana Rolom. Você não precisa ficar puxando cordinha, nem nada do tipo. Tudo automatizado. Essa sala aqui, ela se integra muito bem com todo esse ambiente, perfeito para você deixar passando um show aqui no YouTube. Deixar passando os vídeos da Cury Maçocca Brokers. Colocar o jogo de futebol, enquanto faz o churrasco com seus amigos, enquanto a família toda está distribuída em toda a sua área. Nada de cômodo separado aqui. O segredo dessa casa é a integração. E a parte dos quartos está na parte de cima, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Antes, eu vou falar desse espetáculo que é essa mesa. Olha que mesa linda. Sensacional. Também, acredito que essa mesa aqui seja da artefato. Confirmo para vocês depois. Esse buffet aqui, também, tudo está harmonioso. Harmonia também a gente encontra nos detalhes e é tudo clean. Gostei demais de todos os acabamentos utilizados aqui nessa mansão. E agora, eu vou para um espaço aqui que é sensacional, que é aqui a parte do Home Theater. E um detalhe legal é que aqui a automação se faz presente também. Então você pode deixar aqui, vou dar um exemplo. Modo Cinema. E fica tudo diferente, tudo configurado para você curtir o cinema aqui com seus amigos e com seus familiares. E de novo, olha que legal. Conectado. Você não vai ficar com preguiça de descer lá. Não, é tudo conectado. Isso faz o uso da casa acontecer de verdade. Temos outro ar-condicionado cassete aqui. Toda a parte de climatização da casa é incrível. E um detalhe, outro detalhe. Julião, são vários detalhes aqui dessa casa. Olha que adega linda. Toda com pedra natural no fundo. Eu adoro a adega. Eu acho que além de ser um lugar onde você pode deixar os seus vinhos com uma climatização correta, também é uma obra de arte. Fica muito bonito na arquitetura. Nessa sala de estar, que também é um espetáculo. Já tem aqui a parte da lareira. Olha que legal. Aqui você pode colocar alguns objetos pessoais que ficam bem interessantes. Imagine você aqui, curtindo com os seus amigos. Olha que cabem nessa sala de estar aqui, todo mundo reunido, conversando, aproveitando, curtindo cada momento. De paz que o interior traz. As cidades do interior são muito tranquilas. Aqui o céu é mais azul. O ar é mais puro. E o silêncio se faz presente. Então nessa sala de estar você vai criar várias histórias. Criar várias memórias com seus amigos. Com seus familiares. As pessoas que você ama. As pessoas que você quer curtir aqui. Então já marca, já comenta no vídeo o que você gostaria de ter aqui presente nessa sala de estar para poder colecionar memórias. Aqui no final do dia é isso que importa, né? Julião, vamos explorar um pouco mais aqui da parte de baixo da casa antes de irmos para a suíte. Lembrando que nós temos essa escada que é um espetáculo e também tem um elevador. Ou seja, acessibilidade total. Sabe alguma outra coisa que eu não comentei? Eu comentei do refrigerador que está aqui nessa área gourmet. Eu nem explorei a área gourmet hoje, né Julião? É que eu estou empolgado para apresentar. É muita coisa. É muito detalhe, gente. É muito detalhe. Olha que espetáculo que é esse refrigerador que foi utilizado nessa casa. Da marca Samsung. Toda a parte de pedra de altíssimo nível. Todos os detalhes aqui. A churrasqueira. E vou falar para vocês. Esse tipo de churrasqueira gás, ela funciona muito bem. Muito bem mesmo. Temos aqui um cooktop por indução. Deixa muito mais clean. Uma das grandes vantagens do cooktop por indução é a fácil limpeza. Você passa um pano e já está resolvido. Temos aqui uma bela coifa para toda a parte de fumaça subir. Parte da cuba aqui, toda em inox também. Uma ótima bancada aqui para você poder visualizar toda a casa. Com certeza, eu como morador aqui dessa casa, eu escolheria esse ambiente. Sabe por quê, Julião? Aqui está perto da churrasqueira. Quem me conhece sabe que eu adoro fazer um churrasco. E tem a visão... Julião, vem aqui onde eu estou. Tem a visão total da casa aqui. Da área social da casa. Porque aqui do lado esquerdo você vê a prainha no canto. A parte da piscina. A parte da hidro. Todo o deck molhado aqui. O fire pitch. O anexo da academia com a sauna. A parte aqui da área gourmet. Da sala da área gourmet. A sala de jantar. A sala de estar. A adega. O acesso ao cinema. Obrigado, Julião. Padra de beach tênis. Ao elevador. A entrada. A escada. E também a cozinha. Então, aqui você consegue ter a visão 360 aqui da casa. De toda a área de lazer. Julião, já vamos explorar a cozinha. Olha aqui o uso inteligente. O acesso totalmente conectado. Então, você tem uma cozinha de apoio aqui. Quando você vai fazer aqui um... Receber seus amigos, seus familiares. Os profissionais que estarão ajudando. Estarão aqui. Já se conectando aqui com a área gourmet. Legal? Eu acho isso sensacional. Outro refrigerador aqui de alto padrão. Outro cooktop de indução. Temos aqui a parte da torre. Tudo no mesmo padrão. Uma cozinha bem iluminada. Toda a parte aqui. Olha que azulejo diferente, Julião. Uma pedra aqui. Bem diferente que foi utilizada. Eu acho que ficou muito bom. Temos aqui a torre quente. Marcenaria toda de alto padrão também. Aqui na área da cozinha. E aqui nós temos o acesso de distribuição. Aqui tem a dispensa. Que a gente não vai gravar porque... Lembra? A gente está 99% da obra. Então, toda a parte de obra está aqui dentro. Aqui nós temos o acesso à área externa. Também tem um pouco de obra aqui, gente. Mas aqui temos uma ótima área de secagem de roupa. Tem área de sol. Tem área coberta. Aqui um acesso direto para a entrada. E aqui direto para a parte da garagem. E ali, onde eu vou mostrar para vocês agora, nós acessamos... A suíte de funcionário. Aqui. Lá nós temos na entrada alguns disjuntores da parte da automação. E aqui nós temos o restante da parte de disjuntores da casa. Os quadros de energia principais. Os principais quadros estão aqui também. Um local muito prático porque está na área de serviço, né gente? Aqui nós acessamos a lavanderia. Parte da lavanderia já toda com armários também. E aqui nós temos a suíte de funcionário. Também com armários. Até na suíte de funcionário, a pedra utilizada, os acabamentos utilizados, tanto no banheiro quanto na suíte, é de alto padrão, gente. Olha um detalhe para o ar-condicionado de teto também. Ou seja, não tem diferenciação das áreas. Todas as áreas com alta qualidade. Isso é muito importante. Porque assim, no final do dia, todo mundo quer ter luxo e sofisticação. Vou falar um pouco do detalhe dos acabamentos utilizados aqui. Da parte de piso. É Porto Belo e Portinari. Olha que legal. Nós temos aqui a diferenciação. Aqui na área gourmet, nós temos o piso para a área externa. Na área interna, nós temos o piso de área interna. Então o que ele muda? Ele muda o brilho. Aqui ele é um pouco mais brilhante e aqui ele é um pouco mais opaco. Isso por conta de ser uma área que é um pouco mais molhada. Vamos para a parte 2 agora, apresentar para vocês agora as suítes. Julião, você vai de elevador ou vai de escada? Cara, eu vou de escada. Você vai de escada? Vou. Então eu vou de elevador e te encontro lá em cima. Até no elevador, a gente tem toda essa tela aqui, mostrando que a porta está aberta, mostrando o peso, o andar que está. Olha que acabamento incrível, né? Te vejo lá em cima, Julião. Eu cheguei primeiro que você, Julião? Chegou. Toda a parte aqui de cima nós temos uma visão ótima aqui para a parte da sala de estar. Olha que visão legal. Olha o ar-condicionado K7 aqui que traz toda a refrigeração lá para a sala e também aqui para esse ambiente. Isso que fica muito legal. Na parte superior aqui, nós estamos na área íntima da casa. Então nós temos aqui quatro suítes incríveis. E temos aqui também, Julião, onde nós vamos começar? Para essa sala íntima aqui. Olha que sala íntima bem confortável. Então aqui você pode ter, pode colocar uma televisão ou um espaço para você poder compartilhar mais com a família que reside na casa. Nós temos aqui o acesso a esse rooftop. E aqui você tem a chance de explorar o visual que é incrível. Olha que visual que tem essa casa. A gente consegue olhar várias casas aqui do condomínio. Consegue observar também a fachada da casa. E admirar todo o paisagismo natural que tem aqui no condomínio, que tem aqui na cidade de Itu. E olha quanto verde, gente. Eu acho que foi muito inteligente o uso desse espaço aqui. Porque é um espaço para você admirar e curtir não só a casa, mas também tudo o que tem ao redor. E eu costumo dizer o seguinte. Que o nosso terreno, o nosso imóvel, ele acaba onde o nosso olho enxerga. Então tudo isso aqui, todo esse quadro faz parte da casa. Está agregado. Você pode curtir o visual. É um dos espaços que eu mais gostei da casa até agora. Não é o mais sofisticado. Mas a sofisticação que se tem é a própria natureza que a gente tem esse visual aqui. Incrível. Curtiu o pôr do sol ali. O nascer do sol deve ser algo sensacional. Não tem preço que pague. Tem sim. Você pode comprar essa casa aqui. Voltando aqui à área da sala íntima. Vou falar para vocês. A suíte master é um espetáculo. É uma suíte linda. Estou empolgado para apresentar para vocês. Aqui a primeira suíte. Toda pronta. Já com a cama. Toda a marcenaria. Uma vista incrível. Ar-condicionado no teto. Assim como o banheiro também. Acabamento incrível em todos os detalhes. Temos aqui toda a parte de armário. De roupeiro. Todo o piso aqui dessa área superior é todo em madeira. Então é um piso mais quente. Mas fica muito mais confortável para você ter na área íntima. Aqui nós temos a segunda suíte. Deixa eu mostrar para vocês. A segunda suíte tem também uma iluminação natural que entra incrível. Temos a persiana automatizada e também a cortina automatizada. Tudo é automático aqui. Você tem uma facilidade aqui no uso. O ripado ficou incrível. Aqui nós temos o banheiro. Também um acabamento incrível. Assim como o outro. O espelho com LED embutido. Facilita muito o uso. A pia esculpida. O vaso sanitário de alto padrão. Todo na cor escura. Em contraste com o branco absoluto aqui. Sensacional. Vou mostrar para vocês agora a terceira suíte. Que é a suíte que fica perto aqui da suíte master. Essa terceira suíte tem o tamanho mais generoso que as outras. Tem uma varanda. Um espaço muito bom aqui entre o espaço da TV e a cama. Aqui é uma bancada. Marcenaria e tudo. Temos também o ripado. Também aqui a persiana automatizada. Julião. Olha que legal. Aqui nós temos o acesso visual. A toda parte da área de lazer. Olha que piscina legal. Piscina bate sol. Boa parte do dia. O legal aqui desse castilho. Que nós temos aqui. Desse acabamento em alumínio. Que minta a madeira. Além de ser um elemento estético. Que fica muito bonito. Fica muito bonito esse ripado aqui. Ele também tem uma função que eu acho muito inteligente. Muito interessante. Que você consegue manter sua intimidade aqui do quarto. Julião. Vou mostrar aqui de dentro. Você pode ter o acesso de luz natural. Só que sem aquela grande incidência de luz natural. Então você pode ficar aqui um pouco mais confortável. E também você pode deixar aqui o castilho aberto. Entrando um pouco de vento. Claro. Temos o ar condicionado aqui. Mas tem gente que gosta dessa brisa que entra. E esse castilho também proporciona isso. Mantendo o que? A privacidade. E também o espaço mais confortável. Julião. Vamos para a quarta suíte. A suíte. Ah, faltou banheiro. Julião. Faltou banheiro. Vamos lá. Uma coisa que eu não falei nas outras suítes. O box é piso teto. Chuveiro de teto aqui. Um ótimo espaço aqui de nicho. Também com LED. E esse banheiro diferente dos outros. Ele está todo no clean. Ele mudou um pouquinho. Todo no branco. Incrível também. E agora nós vamos para a suíte master. Porta pivotante na entrada da suíte master. Olha que legal. Laqueada. Julião. Por favor. Estou pedindo para você entrar. Porque eu vou mostrar esse detalhe aqui. A sua visão da cama. Não vai ser uma visão de uma porta branca aqui. Vai ser a visão do ripado. Que conversa muito bem com esse painel. Com toda a marcenaria aqui em mármore nero. O ar condicionado não está em cima da cama. Ele está aqui no espaço. E daqui o ar. Ele vai refrigerar toda a parte do quarto. Olha o tamanho desse quarto. Muito amplo. A persiana também é automatizada. Temos duas persianas automatizadas aqui. Tanto essa cortina. Quanto a persiana. Legal. Tela de mosquito. Tem gente que pergunta nos vídeos. A casa tem tela de mosquito. Essa tem. Vou abrir aqui. Vou mostrar para vocês. Eu já mostrei agora há pouco. Um pouco mais um detalhe. Essa também tem. Aqui o cachilho. Que corre aqui no ripado. Agora Julião. O quarto é bem amplo. Olha o espaço que tem aqui. Entre a cama e a TV. Muito bom. As duas mesas de cabeceira. Também num tamanho bem generoso. Bem grande. Tem tomada do lado aqui. Ripado em tudo. Mas faltou fazer armário aqui nesse quarto. Não faltou. Só que fizeram um outro projeto. Será que essa ideia do armário é aqui? Porque é bem amplo. É. Pode ser. Colocar o armário aí. Olha que legal. Esse ripado aqui. Com todo esse fundo aqui da cabeceira da cama. Aliás. Que cama incrível. Linda cama. Ele tem aqui uma porta escondida. Que vai direto para o banheiro e para o closet. Então aqui a gente tem essa porta. Que deixa a arquitetura muito mais bonita quando ela está fechada. E nós temos aqui dois closets. Eles são quase do mesmo tamanho. Ah não. Esse aqui é maior. Esse closet maior. Tem armário dos dois lados. Três Matheus aqui? Três Matheus. Um, dois. Ah, e eu. Olha que closet grande. Um espelho aqui para você escolher seu look. De novo. Olha. Eu acho sensacional quando tem o LED na frente. Fica muito melhor o uso. O LED embaixo aqui. Não é um closet onde não tem porta. Ou seja. Suas roupas vão ficar muito bem acomodadas aqui. E temos um segundo closet aqui. Ah, o famoso senhor e senhora. Não tem jeito. Esse daqui provavelmente. Mas provavelmente. Não é uma regra. Mas é o closet senhor. Porque ele está. Ele é menor que o outro, né? Olha que legal, Julião. Vou mostrar um pouco do detalhe aqui. Bastante gaveta. Ótimo espaço aqui de closet. E aqui nós vamos para a verdadeira sala de banho. Como esse banheiro, ele é incrível. Temos essas persianas Rolon aqui. Também automatizadas. Banheiro de imersão aqui, linda. Além de ser um... Fica incrível na estética. Também é um uso que faz você relaxar depois de um dia intenso. Depois de aproveitar muito a casa. Ou depois de um dia estressante. Não importa como você vai estar, mas você poder tomar um banho. Uma banha de imersão dessa. Não tem preço. É uma sensação incrível. Aqui temos a bancada dupla. Com duas pias. E olha o tamanho desse banheiro. Aqui da área de chuveiro. O box é realmente grande. Tem um ótimo espaço para duas pessoas poderem se banhar ao mesmo tempo. Vamos voltar para o quarto. Que eu tenho mais dois detalhes para falar para vocês. Eu vou chamar o elevador aqui. Julião, olha que legal. Esse elevador tem duas portas. Já entrou o elevador com duas portas? Esse tem duas portas. Então nesse elevador aqui nós temos acesso a esse rooftop aqui. Olha que incrível. E também faço acesso à manutenção da casa. A partir do telhado aqui você tem um acesso direto. Mas olha que legal. Esse espaço aqui você tem toda a visão da fachada. E também aqui da parte do Beach Tennis. Olha aqui. Espaço amplo que ficou aqui. Sabe o que ficaria legal aqui, Julião? Colocar vários móveis de uso externo e criar aqui o verdadeiro rooftop. Aqui dá para ficar na torcida do Beach Tennis. Legal, né? Então esse espaço aqui é um espaço coringa da casa. Bem legal, dá para você utilizar ele de várias formas. E aí, gostaram dessa casa incrível aqui no condomínio Terra de São José? Essa casa acabou de ficar pronta. Vou falar que é uma das únicas casas modernas, zero quilômetro, que está disponível à venda. Tem pouquíssimas casas aqui no condomínio. O condomínio tem quase mil lotes, quase mil imóveis. E vou falar, dá para contar em uma mão as casas disponíveis à venda nesse estilo. Nem nas duas, em uma mão. É uma casa incrível. Com certeza logo vai ser vendida. Então, já deixa seu like, já comenta. E tudo que você precisar de mais informação estará aqui na descrição. Essa casa tem mais de dois mil metros de terreno, mais de oitocentos metros de área construída. E é uma Big Mansion que acabou de ficar pronta para você. Julião, banho de cascata hoje? Bora! Meia pau! A cura em maçaca branca está na...